Bora lá Peraí, 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 só um pouquinho Vamos salvar, né? Por que não? Por que não? Tem mais alguma coisa aqui que eu deixei de pegar? Por um acaso O que tem aqui que eu não peguei, cara? Ah, o spray aqui Tá Também não precisa de tanto, né, velho Se quiser promazenar Vamos lá, se tiver os malucão lá, o sapão, vou soltar a granada aqui, vê qual é que é Eu vou tentar aumentar as janelas de janela, os pontos de entrada é melhor E como nós fazemos isso? Eu vou tentar hackar o sistema de segurança hospital, mantenha eles todos com mim, ao mesmo tempo Hummm, ele tá fechando as janelas Ok, agora a planta é fechada Tá, vou usar uma granadinha aqui, ó, só pra Só pra dar uma aliviada na pressão Detonador, velho Olha ali a frente, bichinho Granadinha Acabou as balas Cara, eu dei uma investida e ele não tomou socão Que sacanagem, deixa eu ver aqui, minha vida Danger, danger Pera Ah, eu vou precisar disso aqui Pá, 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 pá Atalho Pra cá Cara, eu tenho 10 tiros, velho O que eu vou fazer? Era pra dar uma investida É, eu posso ficar rodando aqui, né Ficar rodando aqui Ficar rodando aqui É, eu acho que a coisa ficou meio perigosa agora Matei Choquezinho Oh, passei por ele, cara Watch Tá aí, não acaba? Cara, tem mais munição lá na frente Pera aí Ainda bem que eu trouxe bastante Bastante Coelho Pega Cara, tá ficando muito bicho, velho Eles estão virando Eles estão virando hunters O sapão, o sapão, o sapão Não 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 Ai, eu acho que vou morrer Caraca Caraca O que eu vou fazer, velho? Uh, passou Oh, meu Deus do céu Por que eu falhei, cara? Porque eles entraram? Eu tenho que guardar as granadas, eu acho Eu acho que eu sou ter as granadas muito cedo Pois é, Thor Acho que eu preciso botar o detonador Só não lembro Só não lembro onde que é Onde que boto Não, não, não Eu não quero jogar facilitado What? Por que o jogo trocou pra facilitado? Não, só Só um momentinho Véi, se vocês quiserem ficar soltando Essas gifs aí Que pra mim não faz sentido nenhum Porra, ficar soltando, cara Pra mim isso aí é indiferente Tá, vamos lá Vamos pensar um pouco O detonador Tinha o detonador E Deixa eu ver O que que eu vou levar aqui mais Eu vou levar mais vida, cara É O único problema são os sapões Os sapões É um grande problema Eu vou guardar as granadas pra eles Tentar hacking o sistema de segurança de hospital Tente eles Tente eles Em vez em quando Não sei Paderno não Paderno não Não pode dar nada não Agora o avião começa Já tomei uma murgita por trás, né? Fica no chão. Fica no chão. Cara, não sei se é impressão minha, mas eu acho que esses zumbis aqui são um pouquinho mais fracos que os outros. Quando eles caem no chão, eles já morrem. Então, vamos lá. Vamos lá. Ah, realmente. Gente, ele fala ali pra achar o disjuntor. Ei, safão. Beleza? Chega aqui, ó. Chega aqui, eu tenho um presente pertinho. Um presente de amigão. Além do meu soco, é claro, né? Eu tenho que ter que recuperar minha vida agora. Cara, eu tentei dar um encontrão. Não foi, velho. Tem muito bicho aqui. Pô, caralho. Paralho. Tá, matei uma coisa. Eu não posso ficar muito tempo aqui que eu acho que eles vão destruir essa barricada. Então, o negócio é o seguinte... E aí? E aí? E aí? choquinha, leve tem que ficar esperto aqui sai fora, sai fora ouuuu chegou o sapão o sapão amigão tem um presente pra ti calma ai faleceu pera ai, o que tem que fazer? proteja a Gil cara, tem mais alguma coisa aqui dentro que eu tenho que fazer? e ai morre ai acho que agora deu acho que duas agora deu todos pode talvez possa fazer um cão clare posicione o detonador onde é que eu boto o detonador tio? resista até es pousando Usar esse explosivo para bloquear as portas de alguma forma. E aí o JPM, beleza velho. Você está bem? Não estou nem perto. Estou perto. Estou voltando. Estou voltando. A vacina é o real. Está bem. Você está indo em algum lugar? Você está certo. O que você acha que você vai fazer? A cidade está começando a ser micro-viva. Vamos, cara. Fala o governo. Diga-lhes que nós encontramos a cura. Você está perdido por tempo. Fala. 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 Vou ter que dar uma olhadinha nas configurações da manhã. Isso não é verdade. É o único jeito. Sonhos. Ai, Jill levantou. Onde estou? O que está acontecendo? Atenção, todos os cidadãos. O mistério que está acontecendo é o que está acontecendo. O mistério que está acontecendo é o que está acontecendo. Você não vai surpreender se você não tem que ser falado. Eu não sou que nem eles, entendeu? Não, não. Não pode ser. As devidas medidas serão tomadas e vocês nem precisam se preocupar, entendeu? Então, fica suavaz. Fiquem suaves. Curtam a live aí. Entendeu? Não é necessário se preocupar com o que já está definido. Bom. A primeira coisa que eu vou fazer com a Jill é salvar o jogo. E eu preciso pegar algumas coisas aqui. Eu vou levar explosivos. Eu vou levar explosivos. Tá. Explosivo A, explosivo A. Explosivo B e explosivo B. Eu acredito que aqueles sapões lá, eles sejam suscetíveis a você... A você usar a granada de ácido neles. Que é esses aí, os projéteis ácidos. Porque no 2, os leakers eram. No 3, eu não lembro dos sapões. Mas eu acho que são suscetíveis sim ao ácido. Até porque eles são bem parecidos, né? Diga-se passagem. Sapão lá é bem parecido com... Tá. Eu preciso de vida. Vida, 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 aqui ó. Tem uns spray de primeiros socorros aqui. É uma pena que eu não posso passar os itens do Carlos pra cá, né? Os itens do Carlos devia ficar na mochila aí, sei lá, enfim. Carrega aqui. Tá. Tá o explosivo. Agora, deixa eu pegar essa pólvora aqui e vou juntar com uma pólvora de qualidade pra fazer umas munições de 12. Pronto. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Agora sim. Salva o jogo. Sim. Cara, é o 29 save. Rapaz, não se preocupem com o que vai rolar, galera. Não se preocupem, cara. Vocês não precisam se preocupar com isso, entendeu? Vocês podem ficar suavaços. Beleza? Vamos lá. É, eu tava com saudade da Jill também, Detona. Com certeza. Pô, Rafaão, você tá muito carente, Rafaão. Você tá muito carente, cara. Ué? Por que que tem uma pistola igual a minha aqui em cima? Ah, essa pistola aqui é uma pistola semi-automática. Verdade. Tá, mas eu não quero ela. Não quero. Eu quero a minha comunzinha mesmo. Beleza, galera. O que a gente vai ter que fazer com a Jill agora é abrir todos aqueles piquelocks lá que ficaram pelo prédio. Inclusive, deve ter uns sapões no prédio e tudo mais. Eu não sei se eu não. Isso foi tudo o Carlos. Ele o carregou aqui e te tratou mesmo. Que louco, cara. Onde ele é? Eu fui na terra. O Barthes compilou a vacina de suficiente para dar a cidade de uma casa. Ele não consegue ver com a minha ajuda. Eu vou atrás dele. Espera, você viu a transmissão? Eles vão derrubar a cidade de Sky High. Eu estou tentando pegar alguém. Qualquer pessoa que consiga. Deixe esse negócio com ele. Ele é um profissional. Eu sei que... Cara, jogar qualquer tipo de MMORPG você não tem tempo de jogar outros jogos, cara. Isso que é uma desgraça, né? 4 facilidades no fundo, dentro desse hospital. Eu perdi o contato com o Carlos. Eu estou com problemas. Morições. Ótimo. 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 Caraca, o bagulho foi forte aqui, ó. Derrubou tudo. Tá. Ahn... Tem coisas para pegar nessa sala aqui. Que está vermelho ainda. Deixa eu vermelho aqui. Deixa eu vermelho aqui pra pegar. Vai? Vai? Cara, o que é que tem nessa sala para pegar? A sala está vermelha, cara. Isso significa que tem alguma coisa que não foi coletada ainda daqui. Mas, o que? Não sei. Não sei. Acende munição. Olá! E aí, seu zumbi? Caraca, os tiros estão num splash violento. Beleza? Tá. Esses zumbis aqui, eu lembro que eles estavam todos mortos. Vamos começar a ver onde é que tem os picklock para a gente abrir. E aí, Beto? Eu não tinha visto você na live, cara. Pô, The Witcher 3 é muito bom. Vocês viram que tá... Você viu que tá sendo feito o The Witcher 4 agora? Aqui. Primeiro picklock. Primeiro picklock. Não, Skyrim eu acho que não... Rafaão. É muita... Olha a munição de Magnum, cara. Então, eu devo estar perto e pegar ela. Skyrim é muito... Como é que eu vou dizer? É muito comprido o jogo, Rafaão. Não dá para você fazer uma live de Skyrim. Porque você vai ficar tipo... Quatrocentos e quinhentas horas... Para fazer pouca coisa, entendeu? Eu até já pensei em trazer live de World of Warcraft. Que é um jogo que eu... Que eu curto e jogo há mais de quinze anos, cara. Mas... É como eu disse. É MMO, cara. E MMO sempre demora demais. Aqui na sala do doutor, se eu não me engano, tinha um... Aqui na sala do doutor, se eu não me engano, tinha um... Isso parece como o Nikolai. Não era um picklock. Você quer um picklock, mas não era. Era... Era... Era polvora. 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 O King. P-p-p-pera, pera, pera. Deixa eu testar os projéteis ácidos nele. Para, bicho. Cara, deixa eu... Pera aí. Deixa eu arrumar aqui. Eu vou... Eu vou testar os projéteis ácidos nele. Oh, vagabundos! Ele deu um olé no meu... No meu tio. Será que mata? Pronto. Agora tá morto. Funciona, cara. Os projéteis ácidos funcionam no sapão, cara. Muito bom. Agora eles estão ferrados na minha. Pera aí. Onde é que eu tô? Pra cá. Mano, vocês estão muito loucos, velho. Vocês estão falando de tudo, cara. Menos da live, cara. Não fiquem criando... Teorias da conspiração aí, pelo amor de Deus. Aqui tem um... Aqui tem um armarezinho. Vamos abrir aqui. Aí, ó. Mais projéteis explosivos. Só que o problema é que eu não tenho espaço pra todos. Vamos. Deixa quieto. Deixa quieto ali. Só tem a munição ali, né? Tá. Então eu tenho que voltar pra cá. Eu tenho que subir as escadas. É isso, né? É isso. Se eu não me engano, tem um sapão aqui em cima. Pelo menos tinha, né? Eu não sei se é aquele que desceu. Tá. Essa cobertura aqui... Ele tava por aqui, cara. Onde é que tá o sapão? Que que é isso aqui? Tem um mapa do hospital, cara, que eu não tinha visto. Não acredito. Tá aqui, ó. Pronto. Aqui tem um... Piclock pra fazer. Ó o doidão ali, ó. Que... Susto, mano. É, não tá afim de morrer, não? Caraca. Tá, tá morto. Tá morto bem morrido. Olha lá. Cod Warzone... Joguei, Plox. Joguei o Cod Warzone. Eu tava jogando bastante o Cod 4, cara. Mas aí... Saiu aquele modo zumbi do Cod 4, que é muito bacana. E aí, depois eu... Eu joguei um pouquinho do Warzone. Sai... Tu não tinha morrido, bicho? Peraí, só um bocadinho. Morre, Demo. O bicho não morreu, velho. É, bicho. Tá afim de morrer? Não? Quem sabe? Ok. Ahn... Resident Evil 7? Sim, Rafaão. Se a gente fizer uma série de todos os Resident Evil... Pode ser, cara. Eu já fiz do... Resident Evil 0... Do... 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 Do 2 e do 3, agora. Tem alguma coisa aqui? Não! Tem nada aqui. Eu preciso de cura daqui a pouco. Tá. Vamos pensar aqui. Enfermaria... Sa... Ahn... Tem a sala de tratamento lá embaixo. Tá. Deixa eu salvar aqui no lado. Tem que salvar aqui no lado. Eu vou salvar e já vou pegar umas coisinhas aqui. Deixa eu... Armazenar. Armazenar bala de Magnum. Não tenho Magnum ainda. Ahn... Eu quero uma ervinha verde... E me dá mais uma cura, um spray. Eu não tenho mais spray? Ahn... Deixa eu usar essa ervinha verde aqui. Só pra ficar de boas aqui. Deixa eu salvar. E aí, coelho? Seja bem-vindo aí, cara. O King... Ver eu jogando LoL, cara... Seria só pra dar risada mesmo, cara. Porque eu nunca joguei LoL. Quer dizer, eu instalei uma vez o LoL. Fiz uma partida aí que eu nem sei o que que era. Acredito que deva ser... Ser contra bots, tutorial, alguma coisa assim. E depois eu nunca mais joguei, cara. Então tu imagina... E aí, sapão? Toma na cara. Gostou? Não? Toma mais uma. E depois disso, cara... Eu nunca mais joguei. Então, tipo assim... Tu imagina o nível. Imagina o profissionalismo, cara. Galera, eu quero abrir aquele baú lá embaixo. Só que eu não me lembro por onde que pula pra abrir. Tô... Tô... Descobri aqui. Eu não quero ficar dando 15 voltas. Onde que tá o baú? Não dá pra ver direito, cara. Onde que tá o baú, velho. Deixa eu ver aqui. Ali tem um corpo... Tá ali o baú. Tá, beleza. Ah, é aquela janela ali, ó. Pera, 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 pera. É a janela lá do outro lado, fazendo a esquina. Bora lá pegar e depois eu vou subir aqui e abrir os outros. Eu não consigo passar daqui. Hum... Complicado, hein? Não sei como é que pula essa desgraça aqui, velho. Sinceramente, né? É, por enquanto não vai dar. Por enquanto não vai dar. Não faço a mínima ideia do nome do personagem, King. Porque... Que susto! Era o corpo do sapão aqui. Tá, tem um picklock aqui, ó. Picklockzinho básico. Vamos lá. Munição pra Magnum, tá. Tem mais itens aqui, cara, que eu não achei ainda. Deixa eu procurar. Acho que tinha uma planta vermelha aqui, não tinha não? Ah, aqui, ó. Pronto. E agora? Agora, 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 agora. Sala de treinamento. Ah, tá. Esse aqui era o... Não. Pera, não era assim aqui. Qual sala que é? Essa aqui. Ah, aqui era a sala dos sapões, né? Tá. Tem item aqui ainda, que eu não sei onde é que tá. Deixa eu dar um bizu aqui. Ah, explosivo. Tá. Beleza. Segundo andar, totalmente full clear. Pátio. Pátio ainda tem coisas. Que eu não sei como pular lá. E eu preciso descer, eu preciso ir nas instalações subterrâneas, tá. Já sabe. É, parece o pé grande. Cara, esses sapões aqui parecem os Battletoads, velho. Os Battletoads não tem... Olha, ele tem rabo do dinossauro, cara. Essas ideias. Tá. Galera, o negócio é o seguinte. Eu... Quero pegar aquela maldita caixa lá embaixo. Só que eu não sei por onde que pula, mano. Parece Troma, não é, cara. Olha ali, ó. Tá vendo a caixa ali? É essa caixa que eu preciso pegar. Só que essa caixa... É por aquela janela ali, ó. Só que aquela janela ali... Tá cheia de entulho. Ah, é! A Jill passa por lugares estreitos. Ok, conseguimos a caixa. Yes! Muito bom. Deixa eu ver se tem algum bichinho aqui. Já aproveitamos, né? Tem lá. Yay! O que que tem nessa maldita caixa, cara? Tem que ter algo muito valioso. Uh! A Magnum! A Magnum! Pera. Deixa eu tocar fora essas balas aqui. Guaranteado. A Magnum. Agora sim. Cara, consegui todas as armas da campanha já. Deixar. Cara... Deixa eu... Deixar. São os... Cara, a Magnum é tipo... Ela é praticamente a arma final do jogo. É o one shot em todo mundo. Um... Olha... Olha... Um... Olha um fake desorgado aí. Ah... Moleque doentão, cara Ele não se contenta com a Com a própria Pior que eu não espalhei nada, né? Não falei nada, né? Interessante é isso, eu não falei nada Ele tá alucinando já Deve tá com o Corona já Vambora Antes tivesse alguma disputa, né? Pena que não tem, né? Ele só vai aguardar o que chegar pra ele Moleque downzão, né, cara? Opa, explosivos Ah, eu não posso carregar ainda Pera aí Se eu Trocar A munição aqui Será que eu consigo carregar? Cara, eu não consigo Que droga, né? Tá Vai ficar essa munição aí mesmo Depois que eu acabar Essa última munição Do sapão aqui Eu Eu uso ela Vambora Pô, onde é que desce? Vai pra cá Não Não, aqui sobe Caraca Por onde é que desce, velho? Essa porta aqui Porta com cadeado Verdade Eu posso fazer picklock nela agora Vambora Tem que fazer Tem que fazer a volta Como é que eu chego lá? Será que eu vou fazer a volta e pular o pátio? Porque eu desviro você Pois é, né? JPM JPM Não, aqui só dá pra pular daqui pra lá, né? E aqui Caraca Caraca Acho eu Acho eu Pode passar o fumo aqui Passa o fumo aqui Que nego retardado As nossas cotas já estão cheias Como sempre, né? Mano, se você for 0-0 Você não tá perdendo nada Caraca Onde é que eu tenho que pular? Poço de enfermagem É aqui Se eu não me engano é aqui Deixa eu ver Eu acho que não era aqui Deixa eu ver Onde é que eu tô aqui? Ah, eu tô no mesmo lugar Ah, tem que fazer Nossa, como eu sou burro, velho Tem que fazer a volta pelo andar de baixo Olha as ideias, velho É aqui por baixo Se fosse ele real Sabe por que ele viria aqui Falar alguma coisa? Por medo, né? Porque quem não deve Não teme, né? Por que que alguém iria Vim na live Falar alguma coisa? É Será que tá piscando? Será que tá piscando? Talvez sim Sai, sapão Agora o meu piscou Calma aí Calma aí Tá aqui a porta Sapo Lazarento Chaveiro mestre Abra todos os cofres, armários, caixas fortes e trancas Sou louco Praticamente Um profissional Ó, já nem preciso mais disso aqui De De Ah não, lol Eu não fui injustiçado Eu fui libertado Pô, JPM Só aparecendo as lives aí, velho Beleza, meu querido Vamos ver aqui Muito bem Vamos lá O que que tem tanto pra fazer no hospital? Muita coisa E ainda tem muita coisa Ainda Hospital na verdade Serviu pra mim Conseguir a vacina pra Jill Mas parece que agora tem um Tem um local Onde tem vacinas Estocadas No subsolo E é pra lá que a gente vai Pra distribuir as vacinas Pra cidade Ficou? Mais ou menos isso que a gente vai fazer Ah, isso deve ser a caminho no fundo Cara, não tem mais espaço, cara Cara, esse elevador aqui É aquele elevador que leva pro ultim chefe Do 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 Resident Evil 2, cara Caraca, Rafão Piada da praça Conta o que tá rolando Não tem o que contar Tio Leco Não tem o que contar, velho Já foram tomadas medidas cabíveis E agora É só esperar, cara Só digo que a galera Que quiser continuar investindo na Craftlandia Não vai ganhar muita coisa, né, cara Não tem Não tem por que continuar, né Onde é que eu saio Cara, eu tô sem vida Eu vou descartar o Piclock Já que eu não preciso mais E vou pegar a planta Pelo menos eu vou me manter vivo Onde é que eu tenho que ir, velho Ah, é aqui Não, pera Aqui é onde eu tava Pra subir Tem alguma coisa nesse caminhão aqui? Ah, é aqui, ó Essas coisas aí Não precisam ser reveladas, Galgos Essas coisas aí As autoridades que precisam saber, entendeu? Não, vou criar servidor de Minecraft, cara Pelo amor de Deus, velho Vocês estão loucos Olha as ideias Pochete Obrigado Mais dois espaços Mais dois espaços Aviso do elevador Eu tô funcionando Desificando o problema Na caixa de força Que sofre sobrecaria Que queima o fusível Sobre intenso uso do maquinário Caso isso aconteça Não seja possível levar o elevador Mantenha a calma Pegue os fusíveis Dos subgeradores Situados pelo armazém E uso pra reiniciar O gerador principal Assim que possível Tá Eu já vi que eu vou precisar É... Fusíveis Todo Resident Evil Tem fusível, eu acho, cara Deixa eu guardar essas balas aqui Cara Eu queria muito uma Uma munição Munição não Uma ervinha verde Uma ervinha verde Seria bacana Vamos salvar o jogo Salvar o jogo Yes Ok O objetivo agora é Continuar Salas subterrâneas Então Um... Um... Um...